A estrada velha de Caiapone, a GO 184, está em obras e por isso é necessário que os condutores que trafegam pela via tenham mais cuidado. Este caminhão chegou a capotar por duas vezes, mas segundo informações, o condutor só teve escoriações leves. Quando chegamos ao local, os funcionários da empresa de etanol já teriam levantado o caminhão. O caminhão estava carregado de combustível e segundo informações, ele teria capotado por duas vezes por conta de uma peça que teria quebrado. Fui informado que foi uma falha mecânica e daí ele perdeu a pista e capotou por duas vezes. Agora esse caminhão parece que ele é de combustível. De combustível, corretamente. Ele ia fazer um abastecimento na lavoura. E ele chegou a capotar quantas vezes? Duas vezes. Como que está a situação dele? Não está bem, foi pequenos arranhãs, graças a Deus. Agora com esses dois capotamentos aí, ele viveu de novo? Viveu de novo, corretamente. Graças a Deus. Não houve nada. O condutor, segundo informações, nasceu de novo. O caminhão carregado com combustível poderia ter causado explosão. O condutor foi socorrido e encaminhado ao centro médico municipal e está fora de perigo. A polícia foi acionada para registrar o boletim de ocorrências. Segundo a versão aqui do responsável que me relatou no local, o caminhão trafegava sentido a cidade, saindo da indústria. Nesse ponto aqui, ele teve uma falha mecânica. O cardan quebrou, causando o capotamento do caminhão. E o condutor ficou ferido? Levemente. Ele já foi encaminhado para o hospital, já foi liberado, já estou deslocando para ter feito a tomada de dados pessoais dele.